Pessoal, tudo bem? Oitavo A e oitavo B, as duas classes no mesmo dia 12 de junho, você vê o vídeo, mesmo dia, os roteiros não, a lição de casa, a parte escrita, dia diferente, o oitavo A dia 9 de junho, o oitavo B dia 11 de junho, tá? Pessoal, eu continuo com o fim do socialismo da União Soviética, e hoje é aula inteirinha com o Gorbachev, tá? Lembra da última aula que eu parei no topo do Gorbachev, que tinha a mancha na careca? Vou continuar com ele, tá? Então presta atenção, que o cara é gente filha, tá? Vou fazer a mágica, fazer a parecida aqui, ó, olha ele aí, Vou tomar um rolinho de água, que eu vou tomar pra caramba Não é vodka, é água, tá? E eu vou fazer o modo sireninha Olha aí, Mikhail Gorbachev, né? Lembra? Ele foi o sétimo presidente da União Soviética O partido comunista que escolheu ele, tá? O povo escolhe alguma coisa? É o partido comunista Colocaram ele que ele era mais jovem, ele tinha 55 anos Porque o partido comunista tava cansado de botar velho que morria rapidinho, né? E colocaram ele O povo já tava tão desanimado, o povo tava tão acostumado a se ferrar Que o povo falou, ah, mais uma porcaria, mais uma tranqueira O povo não deu um postão furado pelo Gorbachev Mas ele provou que ele era um cara bacana Lembra? A primeira coisa, a foto oficial dele Fizeram um retoque e tiraram as manchas Ele exigiu que na foto dele oficial Tivesse do jeito que ele é Que tivesse a mancha lá, tá? Ele já mostrou que ele não era um cara mentiroso Outra coisa O Gorbachev tinha sido diplomata soviético Ele tinha ido já representar a União Soviética Estados Unidos, Europa, Japão E ele era um cara que conhecia o mundo todo Ele sabia que o mundo ocidental era muito melhor E muito mais adiantado E outra coisa importante Ele era um cara honesto Honesto de bom coração Só que o povo não sabia disso, né? Ele vai começar a mostrar aos poucos Assim que ele subiu no poder Olha aqui o exemplo Ué, o que ele fez de tão importante Que até virou um livro aqui no Brasil, né? A era Gorbachev, glasnost e penestroika Que palavras russas são essas? Eu vou te falar Assim que ele subiu no poder Ele falou Meu, esse país tá no lixo Lembra lá o Orangotã, o Brejneve Ele acabou com o país, tá? Ele falou Eu vou recuperar esse país E pra recuperar o país Ele fez Ficou com a reteidora pra história Como ele fazendo Três coisas A primeira A primeira coisa É que o país Estava muito atrasado O país estava na idade da pedra Ele falou Eu tenho que arrumar a economia do país E pra arrumar a economia do país Ele fez um plano chamado de Perestroika Perestroika Olha aqui Um livro alemão, hein? Perestroika O que será que ele fez Pra ter um livro até em alemão, né? Olha aquele novo Me caiu por uma clave Perestroika Novas ideias pro meu país e o mundo Que coisa importante foi a perestroika Perestroika Deixa eu voltar aqui, bonita, pra você ver Perestroika Perestroika É uma palavra em russo que significa Reconstrução Reestruturação É você pegar uma coisa que está desarrumada, quebrada E não botar de pé de novo, né? Por isso que é reconstrução Reestruturação Era mexer na economia Que estava no lixo Lembra? O país estava atrasado e faltava tudo Tinha fila pra tudo Ele percebeu Por que que a economia do país estava no lixo? Porque a economia do país é socialista Economia socialista, infelizmente, não vai pra frente Por quê? Porque no socialismo, no comunismo Todo mundo sabe que o governo tem que dar emprego E que o governo tem que pagar salário pra todo mundo Se você sabe que você tem emprego E que mesmo que você falte Faça corpo mole Não trabalhe Seja um vagabundo O governo vai pagar teu salário Você vai se esforçar? Não vai Então, por exemplo Tem a pessoa que vai trabalhar bom dia Não falta É um bom trabalhador E lembra que no país socialista Tudo pertence ao governo, né? Então, todo mundo trabalha pro governo Esse bom trabalhador Ele se mata de trabalhar E ele ganha mil rublos O dinheiro da União Soviética A Rússia é um rublo Ganha por rublos Tá aí um bom trabalhador Que trabalha com aquela pessoa É vagabundo Falta Chega atrasado Sai mais cedo Faz corpo mole E não faz nada Fica só no bem bom A pessoa vai pegar o salário Ganha mil rublos Você trabalha no mesmo lugar Você vê a pessoa Que se mata de trabalhar Ganhando mil Você vê aquele vagabundo Que não faz nada Ganhando mil É pra ser honesto Quem que você vai seguir? Você vai seguir aquele que não faz nada, né? O teu dinheiro vai cair na conta, né? É por isso que não dava certo E faltava tudo Todo mundo fazia corpo mole Porque o dinheiro caiu E o emprego era garantido É isso que faz Os países socialistas Não darem certo, né? Pra uma pessoa trabalhar Se esforçar Tem que ter uma recompensa, né? Se você não é mandado embora O teu dinheiro cai no banco Você não faz nada Fica vagabundo Ele percebeu isso E ele falou Na minha perestróica Que é reestruturar Reconstruir a economia Pra ela dar certo Eu vou colocar Eu vou colocar na economia Umas pitadas de capitalismo Umas pitadinhas Um pouquinho Um pouquinho De capitalismo Não deixa o partido Com muita percebente O que ele fez então? Ele falou Povo da União Soviética Com a minha perestróica A partir de agora Todo mundo continua Tendo emprego garantido Estalar garantido Como era antes Só que agora Quem se esforçar mais Quem trabalhar mais Quem produzir mais Ganha um bônus Vai ganhar Um prêmio no emprego Aquela pessoa Que não fazia nada Continua ganhando Mil rubros Lembra aquela pessoa Que trabalhava Bonitinho Tudo? Ela não faltava Nem um dia Trabalhava bastante Tudo? Ela ganhava Mil rubros E como ela Produziu bastante E foi um bom Empregado Ganha de bônus Mais Dois mil Então quem Trabalhava Ganhava mil rubros De salário E dois mil De bônus E quem não fazia Nunca ganhava Só mil Você vê Quem não faz nada Ganhando mil Você vê Quem se esforça Ganhando três mil Você não quer ganhar Três mil O que você faz? Se esforça É por isso Que o capitalismo As coisas Nem sei do Brasil A parte É por isso Que supostamente Em país capitalista Quanto mais Você se esforça Mais dinheiro Você ganha Todo mundo Quer dinheiro Que dinheiro é bom Ele percebeu isso As pessoas Começaram a trabalhar Mais Pararam de faltar E fazer corpo mole Para ganhar mais dinheiro As pessoas Trabalhando Começaram a produzir As pessoas Produzindo Acabou a falta De produto Gorbachev Está dando certo Gorbachev Então por isso Que deram o livro Ele começou A erguer a economia As pessoas Ganham daquele prêmio Aquele bônus Pela sua produtividade As pessoas Costaram a trabalhar E começou A ter produto Agora você Ia no mercado Dinha comida Você que iria A roupa Com a geladeira Com o fogão Tinha para você comprar Gorbachev Gostaram, né? Olha aí A reprodução De Gorbachev Ele vai fazer Funcionar? Parece que sim No começo sim, né? Então Percebeu? Ele começou A chamar a atenção Do mundo todo Com essas mudanças, né? Que mais Que ele fez Com a perestroika? Está conhecendo Isso aqui? Num país socialista Pode ter Empresa estrangeira? Num país socialista Pode ter Multinacional? Não O que que fez No Gorbachev? Com a perestroika Ele falou Empresas estrangeiras Se vocês quiserem Colocar filiais Abrir suas fábricas As lojas Da União Soviética Bem-vindos Ele deixou Entrar empresas Estrangeiras No país Um exemplo McDonald's O McDonald's Abriu as empresas Lá Deu emprego Pro povo soviético E essas empresas E essas empresas Estrangeiras Além de dar emprego Elas começaram A produzir coisas Que antes Não tinha no país Essas empresas Agora no país Estrangeiras Multinacionais Começaram a produzir Carro Aparelos eletrônicos Modernos Roupa de qualidade Comida Que faz Uma boa saúde Mas é gostosa, né? Então tudo que os soviéticos Não tinham nunca acesso Passaram a ter Inclusive empresas Que lançavam CDs Discos lá E pela primeira vez Os soviéticos Puseram consumir Ouviram uma boa Rock and roll E música pop Que antes não podia Gorbachev O povo gostou Olha aqui O selo da União Soviética A União Soviética 88 Aqui está rindo Perestróico Olha aqui Perestróico Ou seja A modernização Do país, tá? Quem diria O povo não esperava nele Nada nele Que melhorou o país, tá? Que mais ele fez Ah, lógico A revista Time Escolheu ele Um homem do ano, tá? O ano de 88 Em 88 Ele foi escolhido Um homem do ano, tá? Por quê? As mudanças Que ele fez no país Ele pegou Um país Caipira Horroroso Perto Desgraçado E ele começou A reconstruir Levar pra cima Isso chamou a atenção Do mundo todo Até aqui no Brasil Todo dia Eu ligava televisão Eu tinha 21 anos Na faculdade Só se falava de Perestróico É perestróico Tá? Deu certo Ah, falei uma coisa Ele também Permitiu pro povo Abrir negócios Próprios Num país socialista Comunista Você pode abrir Sua própria loja Você pode Pra abrir Sua garagem Você arrumar O carro dos outros E cobrar por isso Você pode Fazer um bolo E vender É proibido lucro Em país socialista Só o governo Que pode fazer Tudo isso Só o governo Que pode fazer O serviço Produzir alguma coisa E vender Com o Gorbachev Não Ele falou Quem quiser Vender bolo Fazer Costura Para pro vizinho Quer abrir Em casa Um salão De beleza Alguma coisa Liberou geral Ele deixou O povo Abrir negócio próprio Quem não queria Ser empregado No governo Abriu seu pequeno negócio E começou a vender E ganhou dinheiro Deu certo A perestróica Daí Faltava O povo gostou Ele gostou Que bom O Gorbachev O país Tá melhor Mas o Gorbachev A gente tem dinheiro A vida melhorou Mas a gente Não tem Liberdade O país É uma ditadura Lembra Na União Soviética Quem decidia Tudo é para o Partido Comunista Eu já pensei nisso E ele fez A segunda coisa Glasnost O que quer dizer Glasnost em russo Glasnost Significa Transparência Ele falou Nada mais No país Vai ser escondido O povo Vai saber De tudo Vai participar De tudo Tudo agora Ele vai agir De modo Transparente Pro povo ver Se você Agir De modo Transparente E você não esconde Nada Transparência Que era Liberdade Democracia Olha aí Todo mundo Que era contra o governo Foi solto Quem era Corrúpto Foi afastado E acabou A censura Então Se você Era contra o governo E você foi preso Você está livre agora Quem era ladrão Tirou do governo E tudo E tudo que você Não podia saber Que o governo Censurava Agora você Pode falar E espalhar As notícias Gente Isso é Liberdade Democracia Olha aí Também Virou Relívio A classe A classe Norte De Gorbachev A mídia Soviética Na primeira Fade Na perestroika Pela primeira Vez Na União Soviética O povo Agora podia Falar o que Queria Podia fazer Manifestação Ele deixou Ter novos Partidos Políticos Antes Só podia O comunista Agora pode Abrir Partido Com o seu partido Agora você pode Abrir a sua estação De televisão Só tinha do governo Você pode Abrir a sua estação De rádio Só tinha do governo Você pode Abrir o seu partido Você pode Manifestar Fazer manifestação Você pode Falar na televisão No jornal No rádio Uma revista O que você quiser Você tem Liberdade De expressão A classe Nossa E o povo Adorou Liberdade Democracia Meu Deus Como é bom isso Tá Olha aí Acontece Que tudo isso Que ele fez Começou a Incomodar O pessoal Do partido Comunista Principalmente Quando ele começou A atirar No poder Os corruptos O partido Comunista É inteiro Corrupto Então já Começaram O pessoal Do partido Comunista A mexer com ele Então no olho De uma tempestade Então já Perceberam Que ele estava Tendo Ele estava Tendo Que ele estava Tendo oposição Do partido Comunista Também Tudo está Correndo as Mil maravilhas Tem gente Querendo parar O Corba Job O povo não O povo gostou Mas os poderosos Não gostaram não Tá Daí ele fez A terceira coisa Que é Mir Mir Que é paz O que é isso Lembra da guerra fria Lembra que Americano Brincava direto Com o soviético Ele era Da paz E ele falou Eu não quero Mais brigar Com os americanos Eu não quero Ser o causador De uma terceira Guerra mundial Vamos conversar Com os americanos Vamos fazer Paz O que ele fez Então A revista Time O encontro Vamos conversar A primeira vez Que um sovieto Ia conversar Com o presidente Americano O Gorbachev E o Reagan O Ronald Reagan Foi o presidente Dos Estados Unidos Dos anos 80 De 81 A 89 E eles começaram A conversar Olha aí O Reagan E o Gorbachev Eles se encontravam O Gorbachev sabia Falar inglês Então não tinha nem Ter tradutor E eles começaram A conversar Mas eu vou brigar Não Vamos ser amigo Pra que fazer Uma terceira guerra No diabo Pra que botar Medo do grupo Olha que legal Eles se encontraram Várias vezes E todas as vezes Eles se encontraram Eles falavam De paz E o mundo inteiro Meu Deus Eles estão conversando Não estão brigando Não estão conversando Gente eu vivi Essa época Eu lembro Todo mundo Será que vai ter paz No mundo E eles conversaram Muito Olha aí E eles assinaram Acordos de paz Assinaram Acordos de paz Pela primeira vez Em vez Que os dois países Correrem Pra ver Quem tinha Mais arma Eles começaram A fazer Acordos Para Destruir As armas Eles começaram A ver Quem destruia Mais Bombas atômicas Mísseis nucleares E o mundo inteiro Meu Deus Que maravilha Acordos de paz O Corbatiófio trouxe Paz Para o mundo Maravilha Lembra dessa foto aqui Ele estava em Berlim Oriental Olha ele aqui Ele está falando Como que esse muro Está aí ainda Ele deu liberdade Para a cortina de ferro Ele deu liberdade Para a Europa Oriental Ele falou Alemanha Oriental Polônia Hungria Tietoslováquia Romênia Bulgária Irnuslávia E Albânia Desde que acabou A segunda guerra mundial Vocês são escravos Da União Soviética Eu estou liberando vocês Sigam seus caminhos Façam o que vocês quiserem A União Soviética Não manda mais em vocês E ele deu liberdade Para a Europa Oriental Por causa dele Todos os países Da cortina de ferro Todos Abandonaram o socialismo E voltaram a ser capitalistas Com liberdade Só que ainda faltava um muro O que ele fez? Olha ele O Reagan desafiando ele Senhor Gorbachev Derrupe este muro Senhor Gorbachev Derrupe este muro Ele desafiou o Gorbachev A derrubar aquele muro O muro de Berlim O que ele fez no Gorbachev? Permitiu, né? 9 de novembro de 89 Lembra? A data que os alemães Pularam de um lado para o outro Que acabou a Guerra Fria E lembra o muro Foi posto abaixo Por isso que fala que Quando caiu o muro de Berlim Foi o fim da Guerra Fria Quem que acabou com a Guerra Fria? Gorbachev Cara, foi ou não foi o importante? Tá? Gorbachev é Meu menino, tá? Olha aí A festa O pessoal em cima do muro Vamos acabar com esse muro horroroso Liberdade E lógico Virou livro, né? Reagan e Gorbachev Como a Guerra Fria acabou Então o livro contando Tudo que fez a Guerra Fria acabar Quem acabou com a Guerra Fria? Gorbachev Percebeu? Olha aí Tudo ia bem, né? Tudo ia bem demais, né? Em agosto de 91 Ele estava no poder já fazia 6 anos, tá? Lembra que eu falei que o povo gostava dele? Eu falei que o mundo gostava dele? Mas que a gente não gostava dele Quem? Os velhos malditos do Partido Comunista, né? Aquele monte de ladrão começou a perder o poder Perderam a influência, né? Por causa do Gorbachev Não estavam nem um pouco contentes com ele E no dia 19 de agosto De 91 O Gorbachev sumiu Desapareceu Sumiu Os soviéticos acordaram naquele dia Ligaram a televisão Os canais estavam tudo fora do ar Ligaram o rádio e estava fora do ar Ué, o que está acontecendo? Não é normal, né? Daí de repente a TV voltou ao normal A rádio voltou ao normal Só que em vez de ter o programa que você queria ver No rádio tinha militares falando E na TV tinha militares lá aparecendo Falando o seguinte Povo soviético Gorbachev está muito doente Incapacitado de governar Ele foi descansar num lugar seguro Vai ficar por um tempo indeterminado E enquanto isso Nós, os militares E o Partido Comunista Estamos tomando conta do país, tá? Tudo está normal Sigam sua vida, tá? Gorbachev está doente E daí o povo Nossa! Mas o Gorbachev estava tão bom ontem, né? De repente ele ficou no... Caiu a ficha, né? Meu Eu acho que mataram o Gorbachev Cadê o Gorbachev? Cadê o Gorbachev? Em vez de o povo ficar quieto O povo sacou Que algo estava acontecendo Era um golpe Um golpe de Estado Tiraram o Gorbachev de poder E o povo não ficou em casa O povo foi pra rua Vamos olhar Golpe de Estado de agosto de 91 E o povo Cadê o Gorbachev? Deve o Gorbachev E daí como o povo Se recusou a ficar em casa Foi pra rua Os malditos militares E o Partido Comunista Pediu pra ir soldados lá Matar o povo Botar ordem na coisa, né? Você acha que o povo ficou com medo? O povo enfrentou Olha aqui Conhece esse cara O Pedro Bial O Pedro Bial na época Era correspondente da Globo Ele apareceu na televisão Contando, né? Olha, algo está muito estranho aqui O Gorbachev sumiu Os militares do Partido Comunista Subiram o poder E o povo está na rua Querendo o Gorbachev, né? Então eu lembro Gente, eu lembro o dia Dessa época eu tinha 24 anos Eu lembro, tá? E olha aí, tá? Daí que Todo mundo sacou Gorbachev é deposto Tiraram ele do poder Meu Deus Estava tão bom, né? Tiraram o Gorbachev do poder Só que o povo Não aceitou O povo foi pra rua O povo começou a protestar O povo não saia na rua Mesmo que o exército A polícia lá O povo ficou na rua Só que tinha que ter alguém Pra liderar o povo, né? Quem que liderou o povo? Esse cara aqui, ó Olha bem pra ele Esse cara era o Boris Yeltsin Quem que era o Boris Yeltsin? Lembra que a União Soviética Era o 15 repúblicas, lembra? Era a Rússia, Ucrânia, Letônia Estônia, Cazaquistão Geórgia, Armênia O que que fez o Gorbachev? Lembra que ele deu Liberdade e Democracia? Ele deixou que o povo escolhesse O povo votasse Por vontade própria O presidente de cada república Então o povo soviético Não podia ainda escolher O presidente da União Soviética Mas o povo soviético Podia escolher o presidente Da sua república Então o povo da Armênia Escolhia o presidente da Armênia O povo estoniano Da história O povo georgiano da Geórgia O povo russo da Rússia O Gorbachev mandava Em toda a União Soviética E em cada uma das 15 repúblicas Tinha o seu presidentinho, né? O Boris Yeltsin Ele era o presidentinho Olha a bandeira aqui Da Rússia Uma das 15 repúblicas soviéticas E o Boris Yeltsin Ele apoiava o Gorbachev, né? Ele percebeu que com esse golpe O país ia votar assim o lixo que era, né? O que que ele fez? Ele subiu lá no palanque E ele liderou o povo O povo soviético Não vamos deixar acontecer esse golpe Vamos fazer isso Vocês fecham aquela roupa Ele que liderou o povo O que o povo tinha que fazer O cara era um líder Nesse podre, tá? E o povo Seguindo o que disse O Yeltsin O povo conseguiu Barrar os militares, tá? Então, por exemplo Esse tanque aqui Esse tanque era pra matar o povo, né? O povo conseguiu Barrar Tirou os militares de lá E pra provar que tinham vencido Colocavam flores No canhão Do 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 canhão Do Do tanque de guerra, tá? Percebeu? Olha aí O povo não deixou a revolução acontecer Quem foi o líder? Bola os erros, tá? Ainda bem que ele apareceu, né? Os militares e o partido comunista Não esperavam isso Essa bagunça durou Três dias O mundo inteiro preocupava Mas no final O povo venceu Graças A Boris Yeltsin Que foi o líder O povo conseguiu, tá? O povo conseguiu E o Gorbachev reapareceu Ainda bem que não tinham matado o Gorbachev Ele voltou três dias depois E ele contou o que aconteceu Ele falou Eu tava lá no Kremlin Nos meus abosentos Com a minha esposa Raíssa Gorbachev Entraram militares Arrebentaram a porta Encapuzaram eu E a minha esposa Levaram a gente Pra uma prisão E a gente ficou Três dias lá Sem saber o que tava acontecendo A gente não tinha acesso Nem a telefone Nem a rádio Na televisão Na época não existia internet Sem saber o que ia acontecer Ele falou Quando eu percebi Que ia ser uma coisa muito ruim Que me tiraram do poder E que eu acho que iam me matar Outros militares entraram E me libertaram Eram os militares que apoiavam o Yeltsin Me libertaram e me trouxeram daqui Ele falou Eu tô sabendo o que aconteceu Eu tô agradecendo ao povo Que não deixou esse golpe acontecer E eu quero agradecer muito a Boris Yeltsin O presidente da Rússia Que ajudou eu a voltar ao poder E o mundo inteiro Que bom Que legal Que alívio Só que daí O que você acha que vai acontecer? O Gorbachev deve por favor a quem? A Boris Yeltsin E o que o Boris Yeltsin pediu? Ele falou Gorbachev Como eu sou o responsável Pela sua volta ao poder E por você continuar vivo Eu quero Dividir o poder com você Você é presidente da união União soviética Um país inteiro E eu sou presidente da Rússia O país mais poderoso Da união soviética Vamos dividir o poder? E daí o Gorbachev se sentiu pressionando E falou Tá bom E os dois passaram a dividir o poder Tudo que o Gorbachev queria fazer Tinha que perguntar pro Yeltsin Qual que era o problema? O Gorbachev Ele fazia tudo muito bem pensado Devagar Pra ter certeza que ia dar certo O Yeltsin não Ele queria tudo pra ontem Ele queria tudo na ordem Qual que é? Vamos fazer E eles batiam boca Brigavam o tempo todo Tudo que ele queria fazer Cuidadosamente Ele queria fazer atropelado Uma vez só Tá? Começou a andar brilhante os dois Eles brigavam o tempo todo Pra piorar Para, deixa Não pode Porque senão o país acaba Deixa ele cair Para, deixa Ele começou a apoiar Nesse ponto Alguns países da União Soviética Caírem fora E ele falou Isso não pode acontecer O país vai acabar Vai ser um caos Tá? E daí? Quem você acha que veio? Um monte de república da União Soviética Decretaram A Independência A Estônia A Letônia A Lituânia A Armênia A Geórgia Vamos cair fora Isso Vai embora Vai embora E ele Não, não Não pode não Tá? Resultado No final Ele passou a mandar mais Que o Gorbachev Se as repúblicas Estão caindo fora Vai acabar o país Sabe qual foi o golpe de misericórdia? No final de 91 Ele falou Ô Gorbachev Eu acho que eu vou tirar a Rússia Da União Soviética Eu vou declarar a independência da Rússia A União Soviética Não eram 15 repúblicas? Se todas elas caírem fora Cada uma conseguiu a independência, né? Cada um cuida do próprio nariz O que que vai sobrar pra ele governar? Nada Porque o que ele governava A União Soviética Era umas 15 repúblicas Juntas Se todas elas caírem fora Cada uma ser independente O que que ele vai governar? Nada, né? Era isso que ele queria Ah, tô caindo fora Quando ele percebeu a cilada Eu fico Desgraçado Você ficou incentivando todo mundo a cair fora Pra você também cair fora E ele ficar com poder nenhum Com um país que não existe mais, né? O que que perdeu o Gorbachev? Ele percebeu a cilada Que ele ia ser o governador de um país que não existia mais E ele renunciou Ele convocou a televisão e o rádio E no último dia de 91 31 de dezembro de 91 Ele convocou e falou Eu, Gorbachev Estou renunciando Eu não sou mais um presidente da União Soviética Porque ele sabia que esse país União Soviética Se as 15 repúblicas caíram fora Não ia existir mais, né? Pra não passar essa humilhação Ele renunciou, né? Ele renunciou Olha ele aí Desejo a vocês tudo de melhor, tá? Quer dizer, vocês que caíram fora Que virou um país Tudo bem Boa sorte pra vocês Ele sabia que não ia dar certo Ele sabia, tá? Mas o que ele podia fazer, né? E infelizmente Vê se pode No último dia de 91 Esse cara que fez tanta coisa boa Ele foi apunhalado pelas costas Pelo Yeltsin E ele saiu nisso Ele renunciou Tá? Ele renunciou Gente, olha ele hoje Ele continua vivo, tá? Ele tá Ele vai fazer Esse ano Em 2020 Ele tá fazendo 90 anos Hoje em dia ele mora na Suíça, tá? Bora na Suíça Olha ele aí, ó Tá bem velhinho Tudo Quase 90 anos, tá? Ele mora na Suíça E é causado que um monte de coisa Que ele previu que ia acontecer Vocês caíram fora tudo Vai dar porcaria Deu, tá? Bom, tchau Obrigado pro Tumbo, viu? Ainda bem que no fim Ele não morreu, né? Saiu vivo Foi morar na Suíça Até hoje vivo, tá? Esse cara Esse cara quando morrer Já tem um lugar certinho no paraíso pra ele, né? Os anjinhos que eu doava pra ele, tá? Obrigado pro Tumbo, Tumbo Mas daí, né? Ele caiu fora, né? Quem que ficou sozinho no poder Quem que ficou? Boris Yeltsin Olhou a cara dele, ó Já tô até adiantando o tempo no poder, né? Esse cara eu conto na próxima aula, tá? Pessoal Deixa eu acender a luz Hoje eu falei do Gorbájov Percebeu a importância dele, né? Boris Yeltsin Que é uma figura Eu vou contar na próxima aula, tá? Tchau pra vocês Vou desligar a maquininha Tchau, Yeltsin Tchau Bye